Se liga no seu programa preferido e aumente o volume do seu rádio. Hoje abriremos espaço para os comunicadores do rádio, para contar um pouquinho da sua história. Frango Rios, a emoção de estar contigo. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui participando do programa de Fátima Mello. Então, primeiramente, agradecer a Fátima, agradecer a essa equipe maravilhosa pelo convite, pela oportunidade de nos convidar para fazermos parte desse programa e contar um pouco da nossa história, falar um pouco do rádio, essa coisa tão maravilhosa que faz parte do nosso viver, faz parte da nossa vida. Eu, desde pequeno, gostava de ouvir rádio, sempre ficava ouvindo rádio, eu gostava muito de ouvir os locutores também que faziam porta de loja, os locutores que passavam em carro de som. Ou seja, a voz sempre foi uma coisa que me cativou. Sempre que eu ouvi uma voz bonita, me parava e eu ficava assim, fascinado. E aí fui crescendo, sempre ouvindo rádio, meu pai sempre em casa ouvia bastante rádio. E isso fez com que eu realmente me apaixonasse pelo rádio. E veio aquela vontade de, quem sabe, um dia trabalhar numa rádio, estar numa emissora de rádio. Acho que nasci também sendo privilegiado, né? Porque desde adolescente que as pessoas diziam, rapaz, você tem uma voz legal, você tem uma voz boa, dá para você trabalhar em rádio. Eu frequentava uma igreja onde as pessoas me colocavam para ler e eles me incentivavam. Rapaz, você tem uma voz legal, uma voz bacana, dá para você ser locutor. E isso foi me incentivando cada vez mais, ao ponto de que eu fiquei procurando o que fazer para entrar numa rádio. Até que em 1988, a 96FM lançou um curso para locutores. O que seria isso? Seria um curso onde eles iriam selecionar 30 pessoas e que iriam participar desse curso. Então eu fui lá, fiz minha inscrição. Só que para você fazer parte desse curso, iria ter essa seleção de 30 pessoas e iria ser feito um teste. Um teste para avaliar a sua dicção, o seu timbre, a sua desenvoltura diante do microfone. E aí eu fiz esse teste e graças a Deus passei. Nossa, vocês não imaginam a minha felicidade. Parecia até que eu já estava trabalhando numa rádio. Foi um curso que teve duração de aproximadamente uns 5 meses. Teve como professor o Tim Kawasaki, o primeiro locutor de FM aqui da nossa capital. E aí, nesse período, foi quando eu pude, de fato, de verdade, conhecer uma rádio fisicamente, tecnicamente e até mesmo conhecer alguns comunicadores. Até que eu liguei para a Rádio Cultura de Macaíba e a diretora disse que sim, que era possível eu fazer um teste, que eu fosse lá no dia seguinte. E aí eu fui todo animado no dia seguinte para fazer esse teste, achando que eu ia fazer alguma gravação, a gente ia produzir algum piloto para ser avaliado. Mas, para minha surpresa, felizmente ou infelizmente, o teste tinha que ser ao vivo. Depois de 8 meses, ela me liga e diz que do pessoal que tinha feito o teste, eu tinha sido um dos melhores. O porquê não dizer o melhor. Nossa, eu não acredito. E aí fiquei feliz demais, né? E aí, quando chegou no segundo mês desse contrato, aconteceu uma coisa. A rádio foi vendida. E aí eu disse, pronto. Mal comecei e aí já vou terminar. Não vou dar prosseguimento. Por quê? A rádio foi adquirida pelo saudoso senador Carlos Alberto de Souza. E eu imaginei, ele vai vir com os profissionais, com pessoas de nome, pessoas já profissionais. E pensei eu que fosse ficar de fora. Mas, para minha surpresa, providência divina, eu fui um dos que Carlos Alberto ficou para dar início à programação da 95FM. E eu me sinto até feliz, né? Porque fui um dos que deram início à programação da 95FM. Nessa emissora, eu passei dois anos e meio, quando fui convidado para uma rádio em Maceió, capital das Alagoas. Nessa rádio, eu passei aproximadamente quatro anos. Também aprendi um pouco mais. Só retornando um pouco, quero dizer que com Carlos Alberto, foi que eu aprendi realmente o que é o rádio, né? O senador, ele ensinou muita coisa para mim, para os meus companheiros, sobre o que realmente é a comunicação, o que é ser um comunicador, o que é o rádio. E aí, como eu estava falando, quando saí de Maceió, depois de quatro anos, voltei para Natal, onde tive mais uma vez o prazer de fazer parte de uma equipe de profissionais aqui de Natal, que implantou mais uma emissora, dessa vez a 98FM, que até então estava transmitindo, retransmitindo a programação da Antena 1FM. E aí, nós implantamos, no início de 1999, a 98FM, onde fiquei também dois anos e meio, e depois fui para a Rádio Cidade, a 94FM, onde permaneci por aproximadamente sete anos, saindo depois de ter sido convidado para, mais uma vez, implantar uma emissora aqui em nossa capital. Desta vez, a 97,9, a Clube FM de Natal, onde fiquei até o seu término, no ano de 2013, quando a mesma foi arrendada por um grupo, e aí retornei para a 94FM, a Rádio Cidade, onde estou hoje, de 5h30 da manhã até as 10h30, e apresento, de 7h às 8h30, o jornal com a jornalista Ana Ruth Dandas. Além de radialista, além de locutor, também sou formado em serviço social, exerço a profissão de assistente social, e, no momento, sou servidor público da Prefeitura de Natal, então são as minhas duas profissões, é o locutor, assistente social, o assistente social, locutor, locutor. E aí, quero dizer que são minhas duas paixões, amo muito as minhas profissões, mas o rádio, ele está presente no meu viver, está no sangue, nós que fazemos rádio, sabemos disso. Então, assim, quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, Fátima, um grande abraço para você, para os nossos ouvintes, os ouvintes do Fran Rodrigues, os ouvintes da 94, os ouvintes que me acompanham nas emissoras que passei, os telespectadores também, que estão, nesse momento, aí nos assistindo. Enfim, a todos, um meu grande abraço, e que possamos ter outras oportunidades para divulgar mais ainda o nosso trabalho. Grande abraço, valeu! Eu já te convido, vamos sintonizar em mais uma rádio. A raposa do Nordeste, Riva Júnior. Olá, minha amiga Fátima Mello e toda a turma, os telespectadores, obrigado pela força. Bom, falar um pouquinho da minha história do rádio, né? O rádio, o rádio, na minha vida, começou muito jovem, eu desde criança, já criancinha mesmo, de 5, 6 anos de idade, na verdade, eu não sabia nem o que era rádio. Eu sabia porque meu pai ouvia, mas eu não sabia o nome rádio. Mas naquela época, nos anos 70, 80, meu pai, lá em casa, tinha um gravador com microfone, e eu e meus irmãos, já desde criança, gostava de pegar o microfone, gravar, entendeu? Ficar ouvindo a voz depois, né? Esse meu interesse pela comunicação já vem desde criança. E devido ao meu pai, que era taxista, ele ouvia muito rádio, na época o auge era o rádio AM, depois, no início dos anos 80, que veio o FM, mas o AM passou muito tempo sendo auge, aí eu gostava de ouvir os comunicadores, os locutores, e aquilo se tornou uma paixão com o passar dos anos, né? Além do meu pai, minha avó também, pedi muito ao ouvir rádio com a minha avó. Aí a partir dos meus 15 anos de idade, foi quando eu conheci os comunicadores de rádio, principalmente Jean Fernandes. Jean Fernandes foi o primeiro locutor de rádio que eu conheci, através do irmão dele, Marcos Paulo, que eu era amigo do irmão dele. Então ele tinha acabado de chegar de Mossoró, aí eu conheci ele de perto, me tornei amigo dele, eu disse, pô, o locutor de rádio é meu amigo, então, pô, aquela coisa era real e era bem próximo, então, aí eu acho que eu posso ser um dia. E eu perguntei a Jean, Jean, como é que eu faço para ser locutor? Eu quero ser, cara. Aí ele disse, não, eu faço o seguinte, aí me deu o telefone do sindicato dos radialistas aqui de Natal, na época, que ia ter um curso lá e pá e pá. E independente disso do curso, eu ficava ouvindo rádio e treinando em casa, no banheiro, em casa, na rua, no ônibus, eu pegava o nosso para ir para a escola e as pessoas ficavam, esse cara é maluco falando sozinho, né? E, enfim, eu não consegui nem fazer o curso pelo sindicato. Dois anos depois, isso foi em 90, 89, 90, dois anos depois, 1992, eu fiz o primeiro curso de locução e sonoplastia, que quem ministrou foi Jean Fernandes, Silvio Henrique e César Câmara. Aí pronto, em 92 eu fiz esse curso e no mesmo ano eu já comecei a trabalhar. Com isso, eu já vinha de vários anos como ouvinte e já conhecia todo mundo no rádio, eu frequentava as rádios, era um ouvinte conhecido de rádio, né? Aí, em 1992, eu comecei a trabalhar na FM Cabuji Light Music, que um ano após ela se tornou Transamérica FM. Aí, na mesma época, eu trabalhei na Transamérica FM e na Líder FM de Pernambuco, fiz um programa à tarde, Tarde Líder de Sucessos. Logo depois daí, fui para a Eldorado AM, eu trabalhei num monte de rádio, na Eldorado AM, do saudoso Tony Edson. Depois da Eldorado AM, fui para a Rádio Cidade, passei dois anos. Depois, 96 FM, passei mais dois anos, na 96. E logo após, na 98. Na 98 FM foi que Riva Júnior, que até então tinha nove anos, dez anos de rádio, ele se tornou a raposa do Nordeste. Foi quando eu consegui fazer o que eu sempre quis no rádio. Até então, eu tinha feito programas românticos, pop rock, flashes ao vivo na rua, vários estilos de locuções, mas não era o que eu queria. Eu queria fazer um estilo popular, nordestino. Só que as outras áreas não tinham me dado a oportunidade. E a 98 deu. Foi quando eu comecei o programa Bom Dia, Alegria, na 98 FM. E era um programa, o meu estilo sertanejo, sertanejo de sertão nordestino, forró pé de serra, cultura nordestina, poesia. Um programa que vários ouvintes participavam lá no estúdio, levavam comida. E foi lá que eu me tornei a raposa do Nordeste, né? Diariamente, na época, eu muito mais jovem, vivia saindo direto no mundo, né? Todo dia ia comer galinha na casa de fulano, de cicrano, no sítio, granja, fazenda. Daí tem um ouvinte lá de São Gonçalo do Amarante, o Seu Abel do Novo Amarante, que uma certa vez participou ao vivo e disse, rapaz, você come galinha demais, você é a raposa do Nordeste. Aí, quando ele disse isso, eu achei engraçado, mas deixei pra lá. Quando ele falou isso, os próximos ouvintes que participaram do programa, começaram a chamar, rapaz, raposa do Nordeste, a raposa do sertão, a raposa. E foi uma coisa tão assim, que ficou raposa mesmo. Logo após, vamos ligar uma vinhetinha, a raposa do Nordeste e Riva Júnior ficou até hoje, né? Ficou até hoje. E na 98, graças a Deus, foram 17 anos que eu passei lá de sucesso mesmo. Lidem a audiência no amanhecer do dia, com esse programa. E aí, da 98, fui pra 95 FM. Passei dois anos, a tarde, no Forró 95, outro programa muito bom. Foi bom porque eu fiz um programa de Forró à tarde. Eu até então só tinha feito Forró pela manhã, tinha feito à tarde e foi sucesso também. Graças a Deus. E hoje estou na 91 FM, que é a antiga Rádio Rural AM, que migrou pra FM agora. E é 91.9, a sintonia, Rádio 91 FM, apresentando o programa Bom Dia Rural. Voltei pro amanhecer do dia de novo, agora de 5 às 8 da manhã, no mesmo estilo daquele que eu fazia na 98. Com o Forró Pé de Serra Cultura Nordestina, agora valorizando muito a questão da família, né? E estourado. Graças a Deus. Eu agradeço primeiramente a Deus e a todos os ouvintes. E o rádio é uma paixão eterna. Eu quero, até o dia da minha passagem, permanecer no rádio. E é isso aí, minha amiga Fábio Mamelo. E a todos vocês, que Deus abençoe. É pra ralê! Fica aí ligado, porque ele sabe muito bem o que vão passar pra vocês. E aí, tudo bem? Eu me chamo Simplício, mas a minha voz parece muito com a voz de um cara chamado Ricardo Rossi. Sou eu. Deixa eu explicar direito pra vocês essa história. Meu nome é Simplício, mas quando eu fui entrar no rádio, né? O nome era meio esquisito, meio estranho, né? Pra, assim, para um radialista. Vem aí, Simplício? Aí ficou meio esquisito. Carlos Alberto, na época, ele fez, né? Essa menção a respeito do nome. Disse, cara, seu nome não é tão bonito, mas também pro rádio não dá certo. A gente precisa de um nome pra você, um nome forte e tal. E eu fiquei ali, não, mas meu nome é... A gente pode simplificar. A gente coloca... Porque meu nome é Simplício João de Macedo. A gente coloca J. Macedo. Ele, não, já tem muito J aqui. Vamos deixar, assim, com outro nome. Vamos escolher um outro nome pra você. E aí o Reginaldo Rossi, na época, tava fazendo um tremendo sucesso, né? Inclusive aqui em Natal. E aí ele falou assim, não, vamos colocar um nome de peso. Seu nome vai ser... Você tem cara de Ricardo. Seu nome vai ser Ricardo Rossi. E aí pronto, ficou o Ricardo Rossi. E hoje todos me conhecem pelo nome de Ricardo Rossi. Inclusive algumas pessoas que me conhecem, né? Que tem intimidade com a minha vida particular. Não me chamam de Simplício. Me chamam só de Ricardo ou Ricardo Rossi. Aí a história do nome. E é o seguinte, a minha entrada no rádio foi assim, um pouco ilusitada na realidade, né? Na época, a minha profissão, eu trabalhava como logista ali na Ribeira. E tinha uma menina que era secretária do chefe. E ela era fã roxa da rádio 95. Muito fã mesmo da 95. O Radinho era lá no birô. E ela não deixava, ela não trocava de estação. Era 95 FM. E, curiosamente, um dia ela estava fazendo aniversário. E eu não levei presente pra ela porque eu não sabia que era aniversário dela. E ela me cobrou. Ela falou, ó, vamos fazer o seguinte, você pode me dar um presente. Liga pra rádio 95, né? Pede uma música e oferece pra mim. Hoje é meu aniversário. Com essa voz linda que você tem. Eu falei, caraca, mas eu não vou fazer isso não. Ela falou, não, tu vai fazer. Insistiu tanto e eu liguei pra rádio 95. Quem estava no horário na época era o Lugo Dias. Meu grande amigo Lugo Dias. Que saudade, já faz muito tempo que eu não o vejo. E o Lugo, né, atendeu o telefone. Ele achava que eu era um locutor e que estava passando um trote pra ele. Eu falei, não, querido, eu não sou locutor. E liguei apenas pra pedir uma música e você oferecer pra fulana que ela está fazendo aniversário. Aí você parabeniza ela. Aí ele, não, cara, você vai entrar ao vivo comigo. Você tem uma voz muito bonita, não vou deixar passar. E entra ao vivo comigo. Eu falei, não, mas não precisa entrar ao vivo. Ele, não, vamos entrar ao vivo e tal, e pá, e pronto. Aí me colocou ao vivo. E ele valorizou essa participação ao vivo. Me convidou para conhecer a rádio. E ainda me perguntou se eu não queria trabalhar em rádio. Eu falei que era um sonho desde criança e, de fato, era. Eu tinha vontade de trabalhar no rádio, mas os afazeres, os compromissos, as responsabilidades, né, chegaram mais cedo. Então, eu tive que optar em trabalhar em outras profissões e não procurar rádio. Até porque, naquela época, pra procurar rádio era muito complicado. Você tinha que se dedicar, tinha que estar na porta da rádio, tinha que estar lá esperando uma oportunidade. Isso no Rio de Janeiro, né? Porque eu morei lá no Rio, sou de lá do Rio de Janeiro, e era difícil. No meio daquela esfera toda, Haroldo de Andrade, aí tinha o Paulo Moreno, que era na antiga Rádio Tupi, aí tinha a Rádio Manchete, e tinha também o Valdiviera na Globo. E pra mim, cara, essa esfera era meio complicado. Eu falei, não, vamos deixar quieto aí o sonho, e o sonho veio se realizar aqui na Cidade Natal. Então, voltando. E eu conversei com o Lugo nessa participação ao vivo, e ele pediu pra mim não desligar o telefone, pra mim ficar, e nós conversamos em off. E essa conversa em off, ele se propôs a me conhecer, a ir lá no meu trabalho, né, pra gente conversar. E quando chegou lá, ele me conheceu, e nós conversamos, almoçamos juntos, e ele falou, cara, você não quer ir trabalhar na rádio? Eu falei, pô, cara, eu sempre tive um sonho de criança, né, vontade de querer trabalhar em rádio, mas eu acho isso meio complicado, meio difícil. Ele falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou te apresentar um cara, que esse cara, ele é o diretor da rádio, é o Miguel Weber. E quem sabe ele pode não, de repente, te dar uma oportunidade. Eu falei, tá legal, beleza, então. E aí nós marcamos, ele foi e me apresentou o Miguel Weber, e o Miguel falou pra mim na época, ó, não tem vaga, mas você pode fazer um estágio, já que você nunca trabalhou em rádio, e você faz um estágio, a gente libera o estágio pra você, e você aprende aí um bocado, e quando a gente precisar, a gente te chama. E foi exatamente isso que aconteceu. Até que um dia, me chega na Rádio 95, o Hebert de Souza, né, para apresentar um programa noturno, né, e eu estava lá estagiando, nós não nos conhecíamos, e conversando um pouco, ele ficou admirado com a voz do Ricardo Rossi, e aí perguntou se eu estava no ar, eu falei, não, eu estou só estagiando ainda. Aí ele falou, não, cara, é um desperdício você ficar fora do ar, você tem alguma fita, algum trabalho seu gravado aí de um portfólio? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, então amanhã, sete horas da manhã, esteja na TV Ponta Negra, que eu vou te apresentar o senador Carlos Alberto. E assim eu fiz. Fui para a TV Ponta Negra, sete horas da manhã, e quando cheguei lá, o Hebert deu um jeito de subir, conversar com o Carlos Alberto, logo em seguida ele me chamou, conversei com o Carlos Alberto, ele ouviu a fita, e ele gostou muito, né, da tonalidade da voz, aquela coisa toda, me levou para o estúdio da TV Ponta Negra para fazer um teste, nós fizemos esse teste lá, e ele deu a ordem a algumas pessoas para que eu pudesse estagiar lá na televisão também, fazendo locuções, chamadas, aquelas coisas todas, né. Mas enfim, eu fui para lá, comecei a gravar algumas coisas e tal, mas depois eu senti a necessidade de me afastar um pouco, porque eu tinha outros compromissos, e a minha profissão como motorista de ônibus, né, eu tinha decidido voltar, porque eu tinha saído do Rio de Janeiro e deixei essa profissão, e voltei como motorista de ônibus, e assim aconteceu. E quando foi um dia, para surpresa minha, eu chego na minha casa, e quem está lá? É de Oliveira e o Lugo Dias. Eles vieram com a feliz notícia de que o Miguel estava me convidando para fazer um teste na Rádio 95, apresentar um programa romântico, e eu fiquei muito feliz pelo convite, mas recusei, acreditem, eu recusei o convite. Mas aí o Lugo Dias e o Ed Oliveira caíram em cima de mim de pau. Diziam, pô, cara, como é que você vai recusar uma oportunidade dessa? Todo mundo, pô, tem um sonho, né, e o seu sonho era ser radialista, e agora você está jogando o seu sonho fora? Aí me colocaram na parede, eu falei, é, então tá bom, a gente vai fazer o seguinte, falar com o Miguel que eu vou permanecer no meu trabalho, e faço o teste na Rádio 95. Se caso der certo, eu fico por lá, se não, eu volto para a minha profissão. E assim aconteceu, né, o Miguel abriu as portas, o senador Carlos Alberto, na época também me apoiou muito, e eu fiz o teste na Rádio 95, fui aprovado, apresentando o Clube dos Namorados naquela época, que era um programa totalmente romântico, e até hoje, 22 anos de Rádio 95, sou muito grato a Deus, primeiramente, porque foi ele que abriu essas portas para mim, e grato à família aí do Carlos Alberto, da Dona Miriam, Carla de Souza, Priscila, Rose, que acreditaram no meu trabalho, e até hoje acreditam, e me apoiam, e me dão essa força. Eu convido a você a me ouvir na 95+, FM, é um programaço, acontece de segunda a sexta-feira, das 21h até as 23h, só musicão, clássicos dos anos 70, 80, 90 e 2000, a gente faz uma mistureba, é um pop rock, e a gente também insere algumas músicas românticas, rola uns recadinhos apaixonados, o programa ficou, na realidade, muito bom, ficou muito eclético, e eu convido a você a ouvir, tenho certeza que você vai viajar, sem sair do lugar comigo. Um abraço, e obrigado, Fátima Melo, que coisa linda que você está fazendo, resgatando aí, a história de muitos profissionais, e trazendo ao conhecimento do público, toda essa história muito bacana, de cada um dos profissionais, que passaram pelo Rádio Potiguar, e que estão no Rádio Potiguar, e eu toquei muito você, viu Fátima Melo, no Vitrolão 95, você lembra disso, um abraço, que Deus abençoe a todos. Qual é a sua sintonia? Eu sou Jota Regis, já fui conhecido como um amigo da cidade, um amigo da dona de casa, quando a gente passou aí, nesses 35 anos de rádio, nós começamos em março, em março de 1984, depois de sair da Marinha, aquele tempo obrigatório na Marinha, do início de 83, até o início de 84, em março, já em março, dois meses depois, através de um grande amigo meu, que na época era gerente da Rádio Curras Novas, o Gilvão Henrique, que é de televisão também, de rádio, né, e através de Bill Boy, hoje, aí na 96, a gente começou no rádio, em março de 1984, nós vamos completar, 35 anos de rádio, Bill Boy, um abraço para você, para o Gilvão Henrique também, falar do Jota Regis, nós começamos numa época que, era difícil, e nós não caímos de paraquedas, como outros que caem por aí, a família conhece o dono da rádio, não, eu comecei levando o cafezinho, para os diretores, para os radialistas, trabalhei praticamente um ano, sem carteira assinada, e para mim foi ótimo, isso eu não podia na época, né, pagar, e eu me oferecia para trabalhar, porque eu queria um emprego, e principalmente de rádio, eu tinha muita vontade de ser radialista, não de ser um locutor, sim, ser um radialista, comecei com um operador de áudio, trabalhava no domingo, de seis da manhã, às seis da noite, os caras, os meus colegas, me davam a quentinha, eu levava lá aquele bife do olhão, o velho ovo, desse na hora do almoço, para a gente começar a trabalhar, e foi desse jeito, com humildade, né, isso, com um pouco de talento, que eu comecei, que eu entrei no rádio, como operador de áudio, né, o controlista, e hoje sou radialista, sou comunicador, sou locutor, hoje atualmente na rádio 95 FM, hoje na 95 mais FM, mas eu comecei na rádio Currajnó, a antiga rádio Brejuí, depois fui para a rádio Difusora de Mossoró, eu comecei na primeira rádio, da região do Ceridó, e depois fui para a primeira rádio AM, do estado do Rio Grande do Norte, do interior do estado do Rio Grande do Norte, já existiam outras rádios aqui em Natal, fui para a rádio Difusora, rádio que trabalhei em uma faixa dos 17 anos, por três meses, passei pela rádio Libertadora Mossoróense, também, duas vezes, e depois vim para Natal, onde tive um tempo muito rápido na rádio 87, daí sou na rádio 87, rádio satélite, nesse tempo também, uns três ou quatro meses, também eu passei na TV União, um tempo, mas o meu sonho, o que eu gosto mesmo é rádio, hoje sou empresário, milito no meio da, eu costumo dizer que eu sou um dublê de empresário, na realidade, para o seu mesmo, eu sou radialista, e muitos causos, muitas coisas, muitas coisas, muitas tristezas, mas na maioria das vezes, muitas alegrias, quantas campanhas eu fiz no rádio, principalmente nos anos 80, final dos anos 80, e depois dos anos 90, onde a gente fazia aquelas grandes campanhas no rádio AM, que foi um rádio que eu sempre fiz, agora, ultimamente, nos últimos 10 anos, é que eu trabalhei em duas rádios FM, mas sempre trabalhei no rádio AM, tem muitas passagens, fui locutor de campanha, de vários políticos, de tanto de famílias consagradas na política, adoro, gosto muito de rádio, e a gente vai vivendo a vida no rádio, a pena que tenho hoje, é que o mercado está muito pequeno, o mercado de rádio está tão pequeno, que apresentadores de TV e jornalistas, hoje, eles procuram migrar para o rádio, porque o jornal, o jornal, escrito, quase todos fechados, então, eles procuram um programa, às vezes compram, às vezes são convidados, que já fizeram assessoria para donos de rádio, isso que na maioria das vezes são políticos, mas a gente vai seguindo ali o lugarzinho da gente, hoje eu faço um programa na rádio 95 FM, que tem o nome de Comando 95, Comando 95 é um programa totalmente diferente do que você já viu, e que muitos rádios realistas já viram, o programa apresentado por Ciro Robson, o Papinha, que é a maior visibilidade, com todo o respeito da televisão no estado do Rio Grande do Norte, a maior audiência, ele que conseguiu, através da Micarla, na época que era diretora, hoje é a Rose, e todo o grupo da família, Sousa, da família ali da TV Ponta Negra, que detém o controle acionário da 95 FM, ele conversou com a Micarla, e Micarla no início ficou meio assim, achando que o programa não dava certo, e hoje, com certeza, com todo o respeito, o Comando 95, de 7 às 8 e meia da manhã, é a maior audiência do rádio no horário, começa às 7, e vai até 8 e meia, a gente costuma dizer que no Comando 95, você fica sabendo de tudo, ou pelo menos, quase tudo, Fátima, um abraço para você, Fátima Belo, para toda a sua equipe, foi um prazer imenso, estar aqui, batendo papo com você, se eu fosse falar, do J. Regis, por onde a gente passou, o que a gente já passou, de histórias, não é isso, do rádio, a gente ia passar muito tempo, e eu sei que, tempo em televisão, é muito caro, um abraço, um beijo para você, Fátima, para os nossos telespectadores, os telespectadores do seu programa, e para os nossos ouvintes, que é a razão maior, realmente é a razão maior, de nossa grande audiência no rádio, olha gente, já são 35 anos de rádio, fazendo com amor, no coração, como eu disse, hoje a gente também está empresário, a gente poderia até ficar afastado, para cuidar das empresas, ajudar a minha esposa, ao fim dela, a cuidar das empresas, que pertencem ao pai dela, mas o amor do rádio, está aqui, eu sou um camarada, altamente apaixonado pelo rádio, gosto de fazer rádio, com credibilidade, e muita responsabilidade, um abraço grande, do seu amigo, o amigo da cidade, J.R.S., beijão Fátima, valeu! Quero agradecer, a todos os comunicadores, do rádio, juntinhos, e misturados, fizemos esse programa, arretado, muito obrigada, só aplaudi vocês, muito obrigada!